Nesse vídeo você vai aprender 15 dicas de como sair do celular. Nos dias de hoje, o uso constante de celulares e computadores é uma realidade. Esse uso, quando em excesso, pode ser prejudicial à saúde quando se torna um vício. Por essa razão, várias pessoas estão começando a dar atenção para esse tema, pensando em sua saúde mental e emocional, e iniciando uma verdadeira desintoxicação. De tanta tecnologia, pelo menos por algumas horas. Hoje, você vai aprender conselhos para você se desconectar do seu celular e aumentar o seu bem-estar. Lembrando que esse vídeo contém apenas dicas e tem a intenção de ajudar. Essas dicas não são obrigatórias e podem não funcionar para todo mundo. Então, vamos ao conteúdo! Carregue o celular longe de você Se você é daquele tipo de pessoa que deixa o seu celular carregando em uma tomada próxima da sua cama, pode ser uma boa hora para rever os seus conceitos. Isso porque se o vício é grande, a tendência de dar uma última olhadinha no celular é constante, e sem perceber, lá se vão as suas preciosas horas de descanso. Experimente um relógio tradicional Se você tem o costume de utilizar o seu celular como despertador, evite essa prática. Usar um despertador tradicional vai evitar que você acorde e já pegue direto no seu celular, correndo o risco de cair na tentação de abrir as redes sociais e assim perder muito tempo por lá. Passe um tempo em contato com a natureza Ficar em contato com o meio ambiente pode ser uma excelente forma de se afastar do celular. Se você tem a oportunidade de fazer uma viagem para o campo ou para a praia, aproveite para conectar-se intensamente com a natureza. De preferência, vá para um lugar que nem tenha sinal, se possível. Caso você não consiga, vá até o parque ou praça mais próximo de você e fique lá por um tempo apenas contemplando as árvores, o verde e os pássaros. Hoje em dia, temos o costume de levar o celular para todo canto. Evite, por exemplo, de colocar o celular em cima da mesa quando for jantar, ou levar o aparelho com você para o banheiro ou a qualquer lugar enquanto você se desloca pela casa. Deixe-o de lado e aprecie de fato a atividade que você está fazendo naquele momento. Lembre-se que se surgir algo urgente, você vai saber, porque nesse século nunca estamos completamente isolados. Pratique a leitura Ler é uma excelente forma de se desconectar da realidade e embarcar em um mundo diferente. Ter um livro interessante sempre em mãos é meio caminho andado para conseguir sair do ar por alguns minutinhos. Além do fato de que ler aumenta a concentração e te proporciona uma infinidade de conhecimentos. Silencie as notificações. Quando as notificações do celular ficam ligadas e com som, é bem mais difícil de tirar o foco delas. Se o telefone não vibrar ou emitir sons, você poderá se distrair com outras atividades e ficar totalmente presente. Sua mente estará concentrada no que você faz, não pensando em nada além disso. Aposte nessa opção, especialmente na hora de dormir. Deixe apenas as notificações e aplicativos que fazem algum sentido para você e que tenham real importância. Caso contrário, não hesite em apagá-los. Aproveitando o gancho, mantenha apenas aplicativos mais úteis. Evite ter aplicativos sem utilidade e que roubam muito a sua energia com notificações o tempo todo. Isso inclui o excesso de redes sociais. Mantenha aplicativos como o calendário, por exemplo, e elimine aqueles que apenas roubam a sua energia com tantas notificações. Para selecionar qual aplicativo remover, pense friamente no uso que você dá a cada um deles. Compartilhe um desafio com outra pessoa. Entre nessa mudança de estilo de vida com um amigo. Você pode convidar a sua amiga mais próxima para começar esse desafio com você. Quando temos alguém ao nosso lado, a motivação é maior e você tem mais chances de conseguir atingir seu objetivo. Você pode propor, por exemplo, que em vez de ficarem os dois atentos ao celular a todo momento, vocês podem planejar passeios juntos ou praticar atividades recreativas. Uma boa maneira de se afastar um pouco das tecnologias é experimentar o bom e velho tradicional papel e caneta. Fique longe do seu celular por um instante e lembre como é gostoso ver a sua caligrafia se imprimindo no papel pouco a pouco. Escrever pode ser uma importante terapia. Isso pode ser feito na forma de um diário, de um planner ou até um calendário pessoal ou caderno que você preferir. Coloque o celular no modo avião. Essa dica é uma boa ideia não apenas para quando for viajar, mas também quando estiver em uma aula, quando precisar estudar mas estiver sem foco, quando for praticar um esporte ou outras atividades. Quando finalizar, você pode sair do modo avião e verificar as notificações. Descubra um hobby Passar o tempo fora do celular e das redes sociais pode ser uma boa oportunidade para procurar alguma coisa que realmente te faça feliz e faça sentido para você. Identifique esse hobby e dedique-se a este aprendizado. Quando você tem alguma coisa na qual emprega amor, o tempo passa rapidamente e você fica renovada quase que instantaneamente. É muito importante ter essas válvulas de escape. Determine um horário para usar o celular. Se você está tendo bastante dificuldade para passar menos tempo conectada, reserve momentos específicos para o celular, como uma espécie de rotina. Por exemplo, utilizar o celular por 20 minutos após o almoço, ou utilizar o celular somente no intervalo de uma aula por 10 minutos e por aí vai. Defina um tempo máximo e se cobre para seguir esse tempo. Essa disciplina é importante para o seu cérebro entender os momentos corretos da utilização e também para permitir que você pare na hora certa e participe de outras atividades. Identifique seus gatilhos. Por que você está passando tanto tempo no celular? Para todo comportamento que desejamos mudar, existe algo que o está desencadeando e tornando ele gratificante para você. Dessa forma, descobrir, por exemplo, que estar usando o celular para combater o tédio ou algum outro problema psicológico poderá ajudar a encontrar outras maneiras de enfrentar o que originou o vício. Empilhe os telefones. Quando você sair com suas amigas para um bar, restaurante ou qualquer lugar, estabeleçam aquela regra de empilhar os telefones em cima da mesa. Quem desobedecer, paga a conta. Busque apoio profissional. Se nenhuma dessas dicas funcionar, pode ser que chegou o momento de buscar ajuda profissional. Caso você esteja enfrentando grandes dificuldades em passar tempo desconectada, fora do celular, um tratamento apropriado por um psicólogo pode ser aplicado. Fazer terapia pode te ajudar a vencer esse problema e ter uma vida mais leve. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima!